Só a Jesus me apegarei e mal nenhum eu recearei Confio sempre em Seu poder, nada poderá jamais me abater Confio sempre em Jesus, meu Senhor, a Ele sempre obedecerei Querei em Seu santo amor e ao fim reina com Ele poderei Confio sempre em Seu. Confio sempre em Seu.